Você tem aquela preocupação estúpida de fazer a reposição hormonal e começar a sofrer queda de cabelo? Vamos esclarecer de uma vez por todas essa história, especialmente quando falamos sobre a testosterona. Muita gente acha que a testosterona em si é a vilã que faz o cabelo cair, mas não é bem assim. O problema não está exatamente na testosterona, mas em uma conversão que ocorre naturalmente no nosso corpo. Quando exageramos nas doses de testosterona durante a reposição hormonal, parte dessa testosterona acaba se transformando em um hormônio chamado dihidrotestosterona, DHT. O bulbo capilar, que é a raiz do cabelo, é sensível à ação desse hormônio. Quando o DHT se acumula, ele pode afetar o bulbo capilar, tornando-o mais fraco e fazendo com que o cabelo comece a cair. Então, a queda de cabelo associada à reposição hormonal ocorre principalmente se houver um excesso de testosterona, que aumenta essa conversão para DHT. Converse com seu médico. Ele pode ajustar a dosagem ou mudar a forma de reposição para garantir que você possa cuidar dos hormônios sem ter que se despedir do cabelo. Legenda por Sônia Ruberti